Bom dia, potências infinitas! Tudo bem com vocês? Cris aqui do canal, inspirações para ser com mais um preceito do dia 18 de abril, né gente? Como que a gente tá lidando com todas essas informações, com todo esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, né? Nossos dias aí estão ficando cada vez mais o quê? Ser mais abençoados, mais alegres, mais harmônicos, mais cheios de paz, cheios de felicidade, cheios de realizações. Porque é pra isso que nós viemos aqui, né? Pra sermos felizes, pra sermos tudo o que nós desejamos ser. Ser e ter e fazer tudo o que nós desejamos. É pra isso que nós viemos aqui. Porque nós somos o quê? Nós somos filhos de Deus, abençoados pra sermos uma benção pro mundo. Uma benção pra tudo aí que nos rodeia, pras pessoas, não é verdade? E aonde estão as pessoas? Primeiro lugar, na nossa família. Então a gente veio sim pra sermos uma benção pras pessoas, né? Pra ajudar aí o maior número de pessoas possíveis, né? Mas não é ajudar no sentido de dar esmola. Ajudar às vezes é você fazer uma oração. Emanar ali uns minutinhos que a paz de Deus estejam com todos nesse dia mais abençoado. Que todos no planeta, na terra, no mundo inteiro tenham mais um dia abençoado. Assim como eu estou tendo mais um dia abençoado. Só de você falar isso, só de você emanar uma frase só, gente. Que as pessoas, que todas as pessoas do mundo, da terra, do planeta, do universo, tenham mais um dia abençoado em suas vidas. Assim como eu tenho mais um dia abençoado na minha vida. Só de você falar isso, você já consegue aí emanar esse amor de Deus. Essa força de Deus que está aí dentro de você. Tá bom? Vamos lá pro nosso preceito do dia 18 de abril. E o título, eu não canso de falar que é o quê? A verdadeira natureza da fé. Estamos trabalhando aí a nossa fé. Lembra que eu falo pra vocês, né? O que que é a fé? A fé é o motor, é o nosso motor lá que vai colocar tudo em ação. O que que é tudo em ação? A nossa alegria, a nossa força de vontade. Então não adianta você fazer algo, gente, se você não acreditar naquilo que você está fazendo. Não adianta você fazer algo não acreditando. Porque quando você acredita, é que dá certo. E não é um acreditar de fora. É um acreditar aqui dentro. Essa é a diferença. Tá bom? Vamos lá pro nosso preceito do dia 18 de abril. Deus envia... Olha que coisa linda. Tô até arrepiada de ler esse título. Deus envia infinitas bençãos. Não devemos pensar em Deus como um ser mesquinho. Que nos fornece somente o mínimo necessário e nada mais. Pensar num ser mesquinho é orar pela manifestação de um ser mesquinho. Consequentemente, só poderemos manifestar um ser mesquinho. Deus é uma existência magnânima e infinitamente próspera no seu jardim. Ele construiu o Monte Fuji e o Oceano Pacífico. É impossível que Deus, que criou montes e oceanos com tamanha beleza e pujança, ofereça somente traje simples ao homem, que é a sua máxima autorrealização. Olha que coisa linda, né? Por isso que nós não devemos julgar as pessoas que estão aí mostrando tudo o que elas têm. Tá ótimo. Que delícia que elas têm. A opulência que Deus... Ela está o quê? Estressando a opulência de Deus. Olha o que ele fala aqui. Deus é magnânimo. É infinitamente próspero. Infinitamente opulente. Infinitamente farto. Infinitamente saúde perfeita. Infinitamente alegria, gente. Por que que a gente tem tanto medo de expressar tudo isso aqui? Expressar toda essa beleza? Expressar todo esse amor? Expressar toda a riqueza que está dentro de nós? Não devemos ter vergonha. Não devemos ter medo de expressar a verdadeira natureza de Deus que está dentro de nós. Porque nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos a herança de Deus. Que é o quê? Fartura. Opulência. Alegria. Riqueza. Riqueza em todos os sentidos. Riqueza de dinheiro abundante. Riqueza de ouro. Riqueza de roupas maravilhosas. Riqueza de restaurantes que você queira ir. Deus. Ele quer viver isso com você. Ele quer compartilhar isso com você. Pense nisso. Você é magnífico. Você é agraciado. Você é abençoado. Todos os dias você tem uma nova oportunidade de mudar os seus pensamentos. de mudar a sua atitude mental. Todos os dias, um pouquinho de cada vez. Lembra do grãozinho de areia. É tão engraçado, né? Eu falo aqui com vocês e tudo é uma sincronia tão perfeita. Tudo uma harmonia. Tudo uma ordem divina. Como eu falei ontem pra vocês, né? Tudo na minha vida acontece na mais perfeita ordem divina. Então, eu tava conversando com uma pessoa justamente sobre... Não olha as coisas grandes. Olha o grãozinho de areia que você tem aí. Que você manifestou. Um grãozinho de areia. Aí o grãozinho de areia. Mais um grãozinho. Mais um... Você acha que não é nada, mas agradeça aquele grãozinho. Porque aquilo vai se tornar um monte de areia. Vai se tornar um deserto de areia. Imagina. Porque Deus, gente... Deus é infinito. Deus é abundante. Deus não tem... É ilimitado na sua prosperidade. Deus é ilimitado em tudo. Nós é que colocamos limitação em Deus. Nós é que colocamos limitação em nós. Porque nós somos deuses. Nunca se esqueçam disso. Nós somos deuses. Aqui. Expressando o amor dele. Expressando a riqueza dele. Ele não é mesquinho. Ele não é um deus mesquinho que fica olhando o que você fez lá no passado. Ele simplesmente... Ele é tão amoroso, tão amoroso. Que ele olha pra você. Levante e vá. Levante e vá. Seguir a sua vida. Que ela te espera. Ela é maravilhosa e está esperando você. Esperando você. Aceitar. Tudo que Deus prometeu pra você. Aceite tudo que Deus prometeu pra você. Aceite tudo que Deus prometeu pra você. Ele está aí. Ele está aí. Só esperando você aceitar. Ele está aí. Só esperando você acreditar. Só esperando você ter o que? A verdadeira fé. Que tudo que as pessoas falarem pra você. Você vai fazer o que? Vai jogar fora. E só vai acreditar em você. O que tem dentro de você. Então nunca se esqueça disso. Você é magnífico. Você é abençoado. Você é agraciado. Você é agraciado. Você é cheio de graça. Cheio de alegria. Cheio de amor. Cheio de riqueza. Bote pra fora. Seja. Fale com você. Eu sou a porta aberta. Que nenhum homem pode fechar. Lembra? Faz tempo que eu não falo isso aqui pra vocês. Mas o que isso quer dizer, gente? Eu sou a porta aberta. Que nenhum homem pode fechar. Eu sou a porta aberta. Da expressão de Deus. Quando eu abro a porta. Tudo de Deus sai de mim. E o que que sai de mim? O que que sai de Deus? Alegria. Amor. Harmonia. Paz. Prosperidade. Fartura. Opulência. Isso não são palavras minhas. Deus prometeu isso pra nós. Agora, se a gente não está manifestando. É porque nós estamos o que? Fechando a porta. E não deixando toda essa expressão de Deus sair. Porque quando fala. Expresse Deus. É você pôr pra fora. Então quando você abre a porta. Essa expressão de Deus. Ela flui através de você. A riqueza de Deus. Ela flui através de você. E põe pra todo mundo ver. Não é pra ser escondido. É pra todo mundo ver. Que é todo mundo capaz. De expressar a verdadeira natureza de Deus. A verdadeira natureza da fé. Tá bom, gente? Não esqueçam disso. Eu sou a porta aberta que ninguém, que nenhum homem pode fechar. Então quando você estiver falando isso pra você. Feche seus olhos aí. Feche seus olhos. Eu sou a porta aberta que ninguém, que nenhum homem pode fechar. E agora você vai imaginar o que? Você alegre. Você expressando toda essa sua alegria. Se você não for alegre, expressando a alegria de Deus. Imagine Deus fluindo através de você. Mostrando pra todo mundo essa riqueza, essa beleza, essa fartura, esse amor, essa alegria. Imagine como essa luz, essa luz fluindo através de você e expandindo através de você. Eu sou a porta aberta que ninguém, que nenhum homem pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém, que nenhum homem pode fechar. Eu sou a porta aberta que nenhum homem e ninguém pode fechar. E experimente isso fazendo algumas vezes o seu dia. E imagine, imagine essa luz saindo de você, através de você. Uma luz bem forte, expandindo, 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 até pra fora do planeta. Que pega todas as pessoas. A sua luz, ela se expande e ajuda a todas as pessoas. Porque você, você é luz, você é amor. Você é Deus, você é expressão de Deus em ação. Tá bom, gente? Leve isso para o seu dia hoje. Abre os olhos agora e olha que delícia. Olha que sensação maravilhosa. Essa luz, imagine essa luz fluindo através de você o tempo todo. O tempo todo do seu dia. Nesse dia mais abençoado. Tá bom? Vamos ler mais uma vez aqui. Deus envia infinitas bênçãos. Não devemos pensar em Deus como um ser mesquinho que nos fornece somente o mínimo necessário e nada mais. Pensar num ser mesquinho é orar pela manifestação de um ser mesquinho. Consequentemente, só poderemos manifestar um ser mesquinho. Deus é uma existência magnânima e infinitamente próspera. No seu jardim, ele construiu o Monte Fuji e o Oceano Pacífico. É impossível que Deus, que criou montes e oceanos com tamanha beleza e pujança, ofereça somente trajes simples ao homem, que é a sua máxima autorealização. Nós somos a máxima realização de Deus. Então, ele realizou isso. Então, outro dia até escutei na igreja e eu achei isso muito interessante. Vou compartilhar aqui com vocês. Ele estava falando que na Bíblia está escrito, né? E Deus descansou no sétimo dia. Aí, ele fala assim, não é que ele descansou. Não! Ele não descansou. Ele nos colocou aqui para que nós realizássemos para ele as coisas que ele gostaria. Olha que coisa linda. Eu estou até arrepiada porque isso conectou tanto comigo, conectou tanto comigo, que eu estou aqui compartilhando com você. Deus, ele não descansou. Ele nos criou para sermos a criação de tudo que ele quer aqui no mundo. É através de nós que Deus continua criando. Pensa nisso. Por isso que nós estamos aqui. Tá bom, gente? Que vocês tenham aí mais um dia abençoado. Eu amo vocês. Fiquem em paz. Tenha fé. Acredite no seu potencial infinito. Potências infinitas. Que vocês tenham mais um dia abençoado na sua vida, na minha vida, na nossa vida e na vida de todos. De todos do universo. Um beijo. Até amanhã, dia 19, com o nosso Preceito Diário. Espero vocês.